Foda quando eu lembro de quando era pequeno E quando eu passava fome Não tinha dinheiro, era sofrimento Mas um natal sem panetone Hoje é só picanha, whisky 12 anos Cortal de ouro estralando no peito Quando vocês me ouvem, neguinho de smoke Respeito preto Minha família também Meus pivete também Tá caindo as de cem de cem Maloca visionário Minha família também Meus pivete também Tá caindo as de cem de cem Maloca visionário Maloca visionário Maloca visionário É o DJ Comix, pudeu Moreira de São Paulo É Comix Ô moleque dos vídeos DJ Boy Nossa visão Nossa visão Foda quando eu lembro de quando era pequeno E quando eu passava fome Não tinha dinheiro, era sofrimento Mas um natal sem panetone Hoje é só picanha, whisky 12 anos Cortal de ouro estralando no peito Quando vocês me ouvem, neguinho de smoke Respeito preto Minha família também Meus pivete também Tá caindo as de cem de cem Maloca visionário Minha família também Meus pivete também Tá caindo as de cem de cem Maloca visionário Maloca visionário Maloca visionário É o DJ Comix, pudeu Moreira de São Paulo É Comix Ô moleque dos vídeos DJ Boy Nossa visão Nossa visão É o DJ Comix 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 É o DJ Comix